Olá, eu sou a Sâmia Bonfim, hoje eu sou deputada federal pelo PSOL de São Paulo, milito e construo o nosso partido desde 2011. E hoje eu queria te convidar para também se filiar ao PSOL, construir essa ferramenta das trabalhadoras e dos trabalhadores junto com a gente. Eu sempre fui muito atuante nos nossos núcleos de base, nas nossas setoriais. Também já fui vereadora da cidade de São Paulo, hoje estou como deputada federal. E nesse processo me alegra muito ver o fortalecimento e o amadurecimento do PSOL. E cada dia mais a população reconhece nosso partido como uma alternativa política de esquerda, coerente, consequente, combativa. Em tempos de bolsonarismo, na política de ódio, da retirada de direitos da população brasileira, de uma pandemia terrível que vem tirando tantas vidas da população brasileira e de um presidente genocida, irresponsável, fascista, é preciso e cada vez mais necessária a nossa organização política. Por isso, venha conhecer o PSOL, feliz-se, faça parte desse partido que vem encantando cada vez mais a população brasileira. e junte-se a nós na transformação da sociedade e na construção de uma alternativa política para o povo brasileiro.